Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é assistimos Morte às 6 da Tarde. Se você é novo aqui no canal... Ah, eu não aguento, não. Fala aí você, porque toda vez eu falo nisso. Até porque ela voltou! Bom, você já sabe o que fazer, né, gente? Mas o Otávio tá cansado de falar, eu falo às vezes, né? Não deixa de se inscrever no nosso canal, é só apertar esse botãozinho que tem aí, se você inscreva, inscreva-se. Aí você clica e vai aparecer inscrito. Aí depois você clica no sininho preto. Não esquece de dar like ou dislike e de deixar seu comentário aqui pra gente, claro. O tema que a gente vai falar hoje, o filme que a gente vai falar hoje, na verdade, é um filme meio estranho. Mas antes de falar sobre o filme... Netflix... A gente já comentou aqui várias vezes que a Netflix tá precisando movimentar o catálogo dela, ela tá precisando trazer coisas diferentes pro catálogo dela, porque as grandes distribuidoras estão começando a montar, né, as grandes produtoras, quer dizer, estão começando a montar os seus serviços de streaming. Então você tem a Disney Plus, você tem a HBO, e a HBO tem uma parceria com a Warner, se eu não me engano. Tem o da Apple, a gente tem de tudo, tem o Amazon Prime. Aí a Netflix tá começando a ter que trazer várias coisas. Não vejo problema nenhum nisso. Inclusive filmes antigos. Essa semana mesmo a gente foi rever Tubarão 2. Foi, viu? E o 1 é muito melhor, realmente. Mas, por exemplo, você colocar um filme de 2018 e dizer que é novo... É novo no catálogo. Ah, não, mas o filme ainda é novo. Ah, tudo depende da perspectiva, né? Não, mas aí que tá, quando eles colocam o novo lá, eles colocaram assim, lançamento. Ah, não sei, enfim. Pra mim, novo, de respeito a estar novo no Netflix, não tá nem um tempão. O lançamento é uma coisa nova. Pra mim, isso é dama de malandria. É, pode ser, enfim. O filme que a gente vai falar, ele é polonês. E eu acho que, assim, sempre eu falo. Eu adoro ver filmes de outras culturas, de outros países, você entende um pouco melhor. É como se fosse um pequeno passeiozinho por uma outra cultura. E aí, assim, ele tem aquele jeitão europeu de fazer filme, né? O filme, embora ele tenha uma parte, bastante parte de ação, ele tem um ritmo lento, um corte lento, uma edição lenta. Ele conta a história de uma forma mais devagar. Você colocasse esse filme, esse mesmo roteiro, talvez, na mão de um americano, talvez ele fizesse um filme encegueirado. Um ritmo que mudaria completamente o filme. O filme, ele acaba também tendo como atores, assim, são bons atores. Como é o filme mesmo? É, Morte às Seis da Tarde. E aí, os atores são muito bons, não são uns, não. Que, inclusive, assim, eu tava vendo, eu tava tentando ver Espectros, que é a da Netflix com o Brasil. Eu desisti, porque eu não tava aguentando, assim, o nível de interpretação oitava sério. Ela voltou! Não aguentar, não aguentei, eu parei. Não, parei, não aguentei, gente. É porque eu tava sem voz, eu passei mais de dez dias sem voz. A última vez foi por causa da cólica. De cólica, e também depois eu passei mais de dez dias sem voz. A minha canta, ela dói quando eu falo. Mas é engraçado que ela só dói mesmo quando eu falo. É um estresse vocal que eu tô. Então, volto nem com o assunto, né, que tava falando do filme. Mas os atores não são bonitos. Então, uma coisa, assim, que é engraçado... O que que isso tem a ver com a história do filme? Eu não sei se é essa estranheza, assim, porque assim, eles têm uma crueza na forma de mostrar o filme. O filme é bem cru. As pessoas são bem pessoas, assim, é meio que uma vida normal. Os atores têm cara de pessoas normais, que você encontraria na esquina, na quitanda, na feira. E a forma deles mostrarem os crimes também é bem cru. O efeito visual. Pura maquiagem, mas assim, e é bem assim, na tua cara mesmo aquilo aí. A gente não falou sobre o que que é o filme ainda. Ah, é verdade. Eu comecei a falar de cultura, né, da forma diferente de você fazer. Porque você vai encontrar, por exemplo, tá no Brasil mesmo. E você vai ver que eles têm uma mania de botar gente mais bonitinha. Até os figurantes são bonitinhos. Mas vai que pros poloneses esses atores são bonitos. Não, não são. Porque tinha umas pessoas bonitas no filme. Assim, são poucas. Mas tipo, pessoas trabalhavam na televisão. Olha que coisa interessante. Tipo, a repórter era bonitinha. Nível bonitinha. Não linda. Bonitinha. É... Morte antes das seis da tarde fala justamente sobre a perseguição que a polícia polonesa tá fazendo. Ou seja, o killer. Que as mortes dele sempre aparecem às seis da tarde e estão relacionadas a um período da história que eu não vou lembrar agora. É 1741 que eu me ensino em lento, se eu não me engano. Em que um dominador lá começou a torturar e matar as pessoas às seis horas da tarde em praça pública pra que as pessoas temessem o governo, né? O império e não cometessem crimes. E aí o serial killer começa a representar torturas que foram feitas naquela época. A premissa é interessante. Sim. É um filme de uma hora e quarenta, uma hora e meia. O que também me incomodou um pouquinho foi a caracterização principalmente da policial. Ela tá com um corte de cabelo difícil de aturar porque é um corte de cabelo que uma pessoa que tá, tipo assim, numa crise de identidade, tipo assim, na quarentena há muito tempo e resolve cortar o cabelo em casa. E tipo assim, quero fazer uma coisa diferente, eu quero mudar. E aí tu não pode sair de casa e você resolve fazer um gostei no seu cabelo. E aí é meio assim. Então o cabelo tá parecendo, assim, muito... Muito alguém, assim, loucamente, desesperadamente doente. Ah, mas o começo do filme, né? A primeira, a gente não vai dar spoiler aqui. É, vamos tentar. Mas a primeira cena do filme já mostra que a policial é uma pessoa que tá passando por dificuldades. É uma pessoa que tá com um conflito dentro dela, né? Mas tá meio que modinha fazer filmes sobre os policiais que estão sempre em conflito. Nunca vi, não tem um policial organizado mentalmente que esteja bem centrado na vida. Em qualquer país do mundo, a pessoa que tá na polícia tá fora do eixo. Eu fico com pena dos policiais, entendeu? Porque quem vai querer ser polícia? Ninguém se quer ser professor. Também daqui a pouco ninguém vai querer ser polícia. Porque toda polícia é fora do eixo. Ou só as pessoas fora do eixo vão querer ser polícia? Entendeu? Eu acho assim, todo lugar do mundo o policial tá... Então vamos repensar a polícia no mundo. Onde vai ter essa quarentena mundial pra pensar? Mas eu acho que isso faz parte também de um movimento, né? Porque durante muito tempo a polícia... Você tinha a figura daquele policial que era incorruptível, que tinha a vida dele, que era centrado, era super inteligente e vida que segue. Aí depois de um tempo pra cá, não é recente, mas depois de um tempo pra cá, você começou a colocar a figura do policial como essa figura em conflito em si. Eu acho que isso tem todo um contexto... Eu entendo, mas eu fui meio... Assim, de novo, eu acho que fica repetitivo. Eu não faria um filme com um policial em conflito. Porque eu já vi milhões de filmes em que o policial tá em conflito. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ver filme policial... Mas você pensa na realidade do policial hoje? É, demais. Apesar desse não ser o foco do vídeo? Não, concordo, mas tipo... A vida que o policial leva hoje, em qualquer canto do mundo, não dá pra pessoa não viver em conflito. Tá, mas geralmente os conflitos do policial não tem a ver com a profissão dele. Isso que eu ia falar. Uma coisa que a gente pode debater é... É isso aí. Por que a gente não trabalha os conflitos da profissão? Fica trazendo conflitos externos... Isso é coisa que aconteceu na vida dele. A vida dele sempre tem um trauma muito grande. Ou é um serial killer que persegue ele. O máximo que tem relação com a profissão é quando um serial killer matou a família dele, trucidou alguém muito próximo a ele e ele ficou traumatizado. Enfim, eu acho que isso é um pouco repetitivo. Eu já falei, pra ver coisas repetitivas, eu prefiro ver desenho animado que eu havia quando era pequena. Que é repetitivo, mas a gente curte, né? Enfim. E aí você tem a detetive, tem a equipe dela, né? Tem um promotor que é quase um alívio cômico no filme, o promotor. Será que a gente pode dizer que tem um alívio cômico nesse filme? É quase um alívio cômico e tem uma enviada de um outro estado que vai ajudá-la na investigação, a tentar desvendar o caso. Inclusive é essa enviada que consegue direcionar ela no sentido de que é... do que o cara tá fazendo, dá o fio da meada, bota ela nos eixos da investigação, direciona a investigação. E de certa maneira acaba sendo também o personagem que direciona a gente, que vai fazendo a gente entender aquele personagem que existe pra ser o telespectador, vamos dizer assim, aquele personagem que existe pra... Que explica os dramas internos. E não fica didático. Uma coisa legal desse fio é que assim... Não, não, eu acho que inclusive a escolha do serial killer é bem interessante de quem é, a gente não vai contar quem é, mas a escolha do serial killer é bem interessante, eu acho que rompe alguns paradigmas, essa parte eu acho interessante, embora no aspecto psicológico de como o crime tá acontecendo e a aparência externa do personagem, pra mim seja paradoxal, embora pode ser que seja realmente algo proposital, pra realmente você se surpreender com quem é o serial killer, né, então essa parte realmente é interessante. Tem umas formas de matar diferentes, assim, cruéis, você não vê muito do assassinato em si, você vê mais o resultado do produto do que o serial killer fez, né, e isso eles mostram com detalhes, acho que teve pontos positivos de maquiagem, outros pontos que derrapa bastante, que eu acho que talvez uma iluminação, algum efeito pudesse ajudar a maquiagem a viver aquela situação de uma forma mais plausível. Mas eu acho que o filme como um todo, assim, ele vem nessa leva de filmes da Europa, precisa de Europa, e tem alguns filmes dos Estados Unidos também que são assim, são questionadores de sistema, né, que estão questionando o mundo como ele acabou chegando ao resultado de hoje, depois dos últimos 20 anos, principalmente. Independente do viés ideológico de direita ou de esquerda, que o Brasil gosta muito de ficar discutindo isso, embora no resto do mundo não se discuta isso dessa forma, é a questão neoliberal, né, o filme passa por esse viés de uma forma muito importante para você refletir novamente sobre a forma como o mundo lida com o outro, né, com as dificuldades que as pessoas encontram nas suas vidas, e com o papel do Estado. Mas eu não sei também se o filme aprofunda esse debate, entendeu? Eu acho que o filme não aprofunda. Não, mas eu acho que a gente faz pensar sobre isso. Existe essa situação aí. É porque a gente não pode falar, senão também... É. Mas eu acho que o filme passa por você depois de pensar sobre isso, você fala, poxa, tá vendo aí, qual é o papel do Estado, qual é o papel, enfim, da sociedade, o papel da justiça, do sistema, enfim. Por que a gente está vivendo em sociedade, afinal de contas? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que está eclodindo agora. Eu não sei se exatamente o Covid vai ser um grande divisor de águas com relação antes e depois, como vai ser a sociedade, não sei. Mas eu acho que, na verdade, esse movimento de repensar essa sociedade que se criou e alguns aspectos que existem nela, e eu acho que a própria existência de algumas pessoas que estão defendendo de forma quase fanática alguns valores como meritocracia, como a pessoa ter a oportunidade de ser a melhor e estar discutindo esses aspectos, exatamente porque você, de alguma forma, está trazendo uma crítica. Então é muito comum quando a crítica, quando a coisa começa a fervilhar, algumas pessoas com medo da mudança, elas resistem, se seguram, se agarram a esses pontos que para elas são valores muito importantes. E eu acho que isso, de novo, junto com o Poço, embora eu não tenha gostado do Poço, embora com outras levas de filme, você vai ver essa discussão, afinal de contas, que sociedade é essa? Que mundo é esse que a gente criou? E o que ele está construindo para a gente? Que resultado ele está trazendo ao final desse ciclo? A história já diz, já que tu resolveu enveredar, era só para a gente fazer uma análise do vídeo, mas você resolveu enveredar para esse assunto. Eu não lembro agora se é o materialismo histórico ou o materialismo dialético, que fala que a sociedade constrói o germe que a destrói. E aí, um exemplo clássico é o feudalismo, que vai criar a burguesia, que vai acabar com o feudalismo e dar origem a um novo modo de governo, estimular, não a burguesia sim, mas estimular novas ideias de governo. É um processo natural da história que a sociedade, os problemas da sociedade façam com que essa sociedade em algum momento caia e algo novo surge. Eu não sei exatamente o que vai surgir no lugar. Se o novo vai ser bom ou não, aí... Até porque assim, eu acho que na questão da construção teórica, dentro da sociologia, da antropologia, até mesmo da economia, pouco se construiu nas últimas décadas. Eu acho que a gente ainda... Não, muito pelo contrário. A gente, na verdade, teve um desprestígio das ciências humanas e sociais como um todo. No mundo, não foi só no Brasil, isso é uma perspectiva mundial. Alguns países até tentaram retomar isso de alguma forma, mas você vê isso de forma muito presente. E isso faz com que você não tenha hoje grandes teóricos escrevendo, pensando, aspectos sociais, patologias sociais, até mesmo dentro da própria psicologia. A psicologia social, você não vê grandes nomes surgindo no mundo e trazendo novas soluções. A gente, na verdade, está discutindo autores do século XVIII ainda, como Adam Smith. Por exemplo, se não me engano, acho que o Adam Smith é do século XVII, se não me engano. Se não for XVII, é XVIII. Enfim, as pessoas estão pegando autores antigos para estarem discutindo uma sociedade que não tem nada a ver com aquela época, pela ausência de autores contemporâneos que possam fazer uma análise profunda da realidade social que a gente está inserido hoje. Eu acho complicado a gente dizer que não existem pensadores modernos fazendo análise. Não, você tem, você tem o Bauman, por exemplo, que vai trazer todo aspecto da sociedade líquida, do amor líquido, das redes sociais. Eu acho que faz muito, existe muito mais um movimento de não proliferação desse conhecimento. Que eu acho assim, as ideias estão aí, existem pessoas pensando, mas esse conhecimento, essa ideia não é divulgada, não é espalhada como deveria. Pode ser, mas eu vejo, por exemplo, como uma pessoa que eu sou da área das ciências sociais, no direito, por exemplo. Desde a década de final de 90 para 2000, começa um movimento dentro do direito civil, que é o que eu mais trabalhei na minha vida e estudei, que é exatamente você começar a discutir justiça social dentro do direito civil, porque o direito civil é um direito construído para o patrimônio, para quem tem grana. E você começar a tentar pensar em proteger o indivíduo, o ser humano, e você vai criar toda uma teoria com base nisso, e que ficou realmente, naquele período do início do século, 21, você tinha uma discussão maior, mas agora tem que estar bem menor essa discussão, você tem outros aspectos para serem discutidos, mas você vê que isso não realmente não é divulgado. E aí você vai cair na questão que a gente também já falou aqui, que a ciência como um todo não é divulgada. Você vai ver, por exemplo, eu fiz uma estrada agora em humanidade, cultura e artes. A gente leu alguns textos sobre alguns teóricos, mas que não propunham novas soluções. Todos os autores que eu li sobre a sociedade, elas faziam análises sociais, teorizavam sobre a sociedade, mas não apresentavam soluções. A questão toda é simplesmente assim, eu li muitos teóricos, muito interessantes, análises muito bacanas mesmo, mesmo muito boas, mas que de alguma forma não traziam soluções. Simplesmente analisavam o contexto e um pouco se discutia até mesmo as causas. Mas você fazia tipo um retrato para a compreensão do que está acontecendo. O que eu acho que faz parte da própria ciência são fases. Você, de repente, mapear e entender o que está acontecendo. E aí você teoriza sobre o que está acontecendo, para depois você talvez projetar. Pode ser? Não sei. Mas eu acho que falta isso na sociedade hoje, um apoio e um interesse maior nas pessoas quererem estudar e se interessar por ciências sociais e humanas. É isso. Olha no que virou, né? É, pô, é isso que eu estou pensando. Era só um vídeo simples. Você vê como é que o filme faz você refletir. Sobre um filme simples. Porque não é um filme que você acaba e fala assim, ah, gostei. Não gostei não. Você acaba o filme disso assim. Isso foi assim. A Ana, eu terminei de vir antes da Ana. Eu dormi. E a sensação foi a seguinte. Não sei o que senti desse filme. Eu não vou dizer para vocês assim, ah, o filme é bom, o filme é ruim. Não vou falar isso. Posso falar assim, vai lá e assiste. Se você tiver uma hora e quarenta do seu dia, é um filmezinho, você pode ir lá assistir. Você não vai perder tempo assistindo esse filme. Não, não. Entendeu? Mas também não é o melhor filme que você vai assistir. É um bom roteiro. Acho que é uma minha direção. Numa época de quarentena, no Express, um dos comentários pediram para fazer um Express sobre o que assistir. É um filmezinho que você pode assistir. Porque está bravo de assistir. Tem alguns filmes que a gente andou vendo muito fraquinhos. Então, até por isso, a gente não fez um Express ainda do que assistir. Mas, esse é um filme que dá para assistir. Não vai mudar a sua vida. Eu vou fazer um Express coreano. Que eu tenho assistido bons filmes coreanos. Vou fazer. Então, vai fazer um Express coreano. Promessa é dívida, hein? Isso aí. Então, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, dá o joinha aí, né? Ou se você não gostou, pode dar o descurtir. Mas, coloca nos comentários o que você achou. Se você não está inscrito, não se esquece de se inscrever e divulga o canal. Toda semana está saindo pelo menos um vídeo. É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.